Terceiro vídeo aqui no canal sobre a vida de aniversário, e hoje, óbvio, é trote, é óbvio, é trote. Chega pertinho aqui, olha só, vocês tão vendo que tem uma mancha na minha boca? É da água que eu tô tomando, então provavelmente eu tomei água com tinta agora há pouco. Bom, acabei de chegar do trote e eu já vou sair também, tá ficando de noite, hoje é sábado, tem festinha, buh-bu. E aí, esse vídeo tem que ser rápido, eu tenho que gravar esse vídeo rápido, vocês não estão vendo mais a partir de lá do quartzo, é uma bagunça, e eu não vou mostrar. E é isso aí, vamos falar sobre o trote. Tudo era uma vez, uma úrgis. Meu, não, não sei como eu vou narrar, né, galera. Vamos narrar meu dia? Então vamos narrar meu dia. Acordei e eu tinha três missões no dia. Fazer meu almoço, ir pra escola de administração pra fazer uma entrevista pro Kayah, ir pra redenção pra fazer o trote, e eu não sei porque eu tô falando desse jeito aí. É um sestaque meio paulista, né, tem colégios de todos os lados. E aí, beleza, acordei, fiz tudo correndo, fiz minha comida, fritei um bife de hambúrguer, ele metia um arroz, ia cortar um tomate, não ia dar tempo. Fui pro trem. Cheguei no trem, eu não sabia os horários dos trens, eu tinha que chegar a 1h10 na escola de administração, eu moro a meia hora do centro de Porto Alegre, mas é 15 minutos da estação, então eu tinha que caminhar até a estação, pegar o trem pra Porto Alegre, e chegar até a escola de administração. Daria tudo certo se o trem chegasse assim que eu chegasse na estação, não é mesmo? E o trem no sábado ele não chega no tempo que demora pra... Porque o trem no sábado ele chega quando ele quer, e não sei qual o horário. Poderia olhar no site da Trenzulha? Poderia, mas pensei nisso. Não pensei. Devo pensar das próximas vezes. Porque durante a semana ele passa de 10 em 10 minutos, num horário de pico de 2 em 2 minutos, às vezes de 15 em 15 minutos. No sábado eu não sei, no sábado eu cheguei e esperei. Esperei, esperei, esperei bastante, e ele não chegava. Aí chegou o trem, fui pra centro de Porto Alegre. No centro de Porto Alegre ele partiu em direção à escola de administração, que fica descendo a lomba atrás da... Da... Descendo a lomba atrás da catedral metropolitana. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo. Pera aí, vamos, vamos bem. Beleza, tem tempo, tem tempo. Eu tô bebendo muita água. Ah, sim, por que que eu tô pintado? Se você não sabe o que que é um trote, é isso um trote, eles... Isso. E eu vou jogar nesse ponto. Aí, beleza, eu estava... Não me perdi na história. Cara, eu tô cansado, pera aí. Ok. Estava descendo a catedral... Caralho, eu não consigo falar. Vai bem, descendo a rua da catedral metropolitana de Porto Alegre. Aí, cheguei ali na escola de administração, o Caiá estava ali, a escola estava fechada, fiquei um tempo olhando assim... Aí, mexi no portão, o portão abriu, entrei. O Caiá está fazendo o seu processo seletivo. O que que é o Caiá? É o centro acadêmico da escola de administração da URGS. Toda escola dentro da URGS ou faculdade tem um centro acadêmico, que, em geral, tem um pessoal mais politizado e tal, tem umas atitudes mais políticas e tudo mais. O centro acadêmico da escola de administração, ele não é tanto assim, ele é mais voltado para um desenvolvimento de liderança, um desenvolvimento de empreendedorismo, workshops, etc, etc... É, na verdade... Estou falando muito rápido. E aí, é isso aí. Aí, fiz o processo seletivo, fiz a entrevista, demorou uma horinha, mais ou menos, parti em direção à redenção. Pum, pá, ali perto. Uma caminhada de, sei lá, acho que dava um quilômetro de caminhada. Não é muito. Caminhei, cheguei até a redenção, encontrei dois colegas no meio de caminhos, cheguei com os colegas, eles eram do interior, não conheciam a redenção. Interior, mais ou menos, né? Tem um que é distância, velho, que é interior, e aí, Felipe, se tiver vento... Cara, olha aí, a gente citava aqui no vídeo. E outro que é de Novo Hamburgo, que não é interior, é região metropolitana e capital do Vale de Sinos e capital do sapato. E informações sobre Novo Hamburgo na... E aí, é isso aí, cara. Encontrei os dois, mostrei como é a redenção, né, que sou garoto da cidade, sabe como é que é? Coisa indica, meu Deus. Que vergonha, que vergonha. Cheguei na redenção e... Não... Cara, que susto. Cheguei na redenção, eu não consigo manter uma linha de raciocínio, né? Cheguei na redenção e aí era pra fazer o trote. Qual o pressuposto do trote? A gente vai pegar as pessoas... Pegar as pessoas que entraram no semestre passado, vamos chamar eles de veteranos, porque eles estão há bastante tempo na faculdade. Pegar as pessoas que estão entrando agora, vamos chamar eles de bichos, por algum motivo desconhecido. Eles são os calores, né? Eu sou um caloro. E a gente vai fazer os veteranos aprontarem com os calores, porque é um rito de passagem. Qual é o rito de passagem? Cagar eles de tinta, porque sim. E dar muita bebida pra eles. Eu quero deixar bem claro que eu não tô bêbado, tá? Eu não bebo. Eu tô tomando água, mas eu não... Mãe, mãe, eu não bebo. Mãe, não bebi, tá bom? Eu só estou rejitado. E aí, a gente ficou esperando um tempão lá. E aí, chegam os nossos veteranos. Cada dois calores é um veterano, então um veterano tem dois calores. E aí, ele tem que fazer uma plaquinha pra esse calor. E aí, ó... E aí, esse é o ponto desse vlog. Vou pegar a minha plaquinha. Aqui está a minha plaquinha, olha só. Aqui, ajeitei. Bicho Urgues Vlogger. Eu sou o bicho vlogger. E então eu vou usar... Na real, eu tinha que estar usando isso aqui. Desde o início. Perfeito. Por isso que eu tô com uma mancha na parte do meio. Porque pegou a plaquinha aqui, e em cima fica gado de tinta. Perfeito? Show de bola. E é isso aí. Encontrar os meus vlogs dentro da Urgues. Óbvio que eu ia encontrar, né, cara? É a coisa mais fácil do mundo. Como é que eu achei que não ia encontrar? Encontraram, fizeram aqui. Bicho ADM Urgues Vlogger. E aí, é isso aí, cara. Eu vou, inclusive, usar essas plaquinhas aqui. Eu vou, inclusive, usar essa plaquinha aqui durante os vlogs a partir de agora. Muito obrigado, minha veterana. E aí, o que acontece? Colocaram a gente numa rodinha e jogaram tinta na gente. Bastante tinta. Depois teve as apresentações. E, inclusive, eu comecei a gravar lá, nesse momento. Olha aí os trechos. Beleza. E aí, cara de boa. Estamos aqui. Deixa eu ver o meu, né? Se inscrevam no canal. Já mostrou, né? Deixa eu ver. Que vocês curtam, dá o like, compartilhem com os amigos. É uma pequena trote da Urgues, a dele. Vamos dar. Agora todo mundo vai falar um pouquinho, não tem o que fazer. Vai. A gente tá aqui esperando o show, ansiosos. Eu quero falar, meu. Tem que vir lá naquela moça. Meu, eu pilho muita gente pro show depois. Vai filmando pequenos trechos. Mas é óbvio, cara. Depois da edição vai ficar bala. Vai, vai, vai. Pra município eu te marco pro resto da faculdade, meu. O que que tu tem a declarar, Marco? Eu só não tenho marco. Pedro Maron. Meu, porque é de boa. Sei lá, meu. É aquela pergunta do cara, tem isso que eu estou ligado? Eu falei pros meus amigos quando tem isso que falar. Eles falaram que eu sou um cara muito calmo. É tu? Mentira. É sério? Tá ligado. Aí depois nos botaram numa rodinha e nos cagaram de tinta, que eu espero que tenha fotos pra colocar. Se tiver fotos, tá aparecendo aqui as fotos. E o vídeo, eu tava olhando lá atrás pra ver se eu tô no lugar certo. O vídeo, foto. Vocês tão vendo? Nesse momento aí, ó, a gente tava fazendo o elefantinho. Qual é a moral do elefantinho? Eu coloco... Eu vou te mostrar aqui. Coloca uma mão na frente. Subi na cadeira, será que vai dar... Ó, vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo isso. Óbvio que não vai dar. Ó, aqui ó. Coloca uma mão pra frente e a outra mão vai passar por baixo da perna. E a pessoa que tá atrás vai segurar a tua mão aqui, entendeu? Então isso aqui eu tô segurando a mão que tá embaixo da perna da pessoa da frente. E aqui, entendeu? Deu pra entender tudo, né, cara? Tenho certeza que deu pra entender tudo. Que coisa ridícula esse vídeo. Meu Deus do céu. E aí foi isso. Várias atividades. Aí depois que tá todo mundo pintado um monte de coisa, a gente sai pra... Pra pedir tino. Dinheiro. Enrolei. Pra pedir dinheiro. Já passou a tino. Pra pedir dinheiro. E aí, cara, esse é o segundo ponto do vlog que eu... Eu fui a pessoa que mais conseguiu arranjar dinheiro. Eu peguei 28 reais e 30 centavos em 30 minutos. Tchim, tchim. Meu Deus, mas ele tá bravo demais. Ele nem sabe o que tá acontecendo. Peraí que eu pareço um mendigo aqui, né? Todos nós parecemos. Todos somos. Nesse momento todos somos. A gente já pediu dinheiro. Fizemos de tudo. Ficamos de um infantil. Exatamente. Alguém tem que ter gravado aqui, né? Você é mais mendigo, né? E é isso aí, cara. Essa foi a minha trajetória hoje do dia. Depois eu voltei pro trem. Tava sozinho no trem, todo pintado. Uma moça que tava vendendo os trecos no trem me parabenizou. Obrigado, moça. Esse é o vídeo de hoje. Estou oficialmente na URGS. Apesar de já ter passado duas semanas de aula e esse troço ter sido atrasado. Agora eu vou tomar um banho. Muito obrigado. Vete, que achou meus vlogs, se inscreve aí. Que eu não ouvi de se inscrever. Eu consigo ver quem tá inscrito no canal. Vete, se inscreve e deixa o like. Muito obrigado. Esse foi o vídeo mais ridículo que eu já fiz na minha vida. E até o próximo. Vou tomar um banho. Ah, sim. Antes, eu achei essa carta do trem, cara. Tava descendo na estação ali. Se alguém perdeu isso daqui... Eu tenho que tomar banho. Falou. E aí Obrigado.